Quem te falou que o tanque não vai ficar original, você tá doido? Estrutura pronta, tá? É literalmente um tanque de guerra Fala galerinha, bom dia, tranquilidade E aí rapaziada, como é que tá aí os projetos, as agonias? Vamos pros trampos? Faz um videozinho no canal Vamos dar início a solda ali na lateral do jetão Pra gente ver se a gente consegue deixar ele na marca pra pintura Certo? Criamos a estrutura, o Matheusinho já deu o talento aqui Criamos a estrutura da parte de dentro, né? Tudo mais, pra deixar no taquinho E o filho da mãe deixou um alicate aqui Eu tava procurando ele, achei agora Você tá doido, hein? Já tá no esquema Só tem que dar pro acabamento, né? Mas já tá no jeito E eu vou ver se eu soldo essa lateral aqui Vou mostrar pra vocês Vou deixar a rapaziada atualizada Não tá dando pra pegar direto, mano Porque é muito trampo, graças a Deus Muito trabalho Correria a milhão Aí eu não tô conseguindo fazer o carro e os vídeos Mas se Deus quiser Esse negócio vai andar E todo rolê que a gente der Toda aventura que a gente fizer A gente vai registrar aí pra rapaziada Né? E eu queria ver com vocês também Se eu posto vídeo da oficina, do dia a dia Vou mostrar mais ou menos como é que tá aqui Certo? E vamos que vamos Se a rapaziada quiser o dia a dia da oficina e tudo mais As loucuras que a gente faz Chegamos Estamos chegando agora, tá cedinho Dá uma geral Não repara a bagunça, não Que o pau quebra durante o dia E quando chega a tarde não dá pra fazer mais nada Não tem mais força pra nada Aí demais a gente vem arrebentando tudo Certo? Vou mostrar aí pros projetinhos Os trampos que tá tendo aqui E vamos que vamos, né? Esse golzão aqui, ó A gente levantou o agregado Levantamos o agregado Né? Automaticamente o motor já subiu mais E fizemos escapamento Tá ali atrás, ali Deixamos o escapamento escondidinho Não dá pra ver Olha o carrinho tá bonito, hein? Ficou, na moral Fizemos um par de amortecedor dianteiro Ficou na marca, tá? Esse estilo aqui Fez cabeçote com o mecânico aqui A gente vai ver o escapamento dele Aqueles dois ali Tá respirando por aparelho Daqui a pouco eu desligo o aparelho Daqueles dois ali Esse corcinho aqui também Tá prontinho A gente fez cambagem dianteira Né? A roda quando baixa a coça Se não fizer nada A roda fica Torta A gente deixou ele certinho Trazer a ponta de eixo Tem umas peças pra trocar Mas o cliente não quer trocar agora Certo? Esse Meriva é de um amigo meu A gente A gente tem Meriva É uma parada meio louca Corção e Meriva Os amortecedores são Parecidos Não iguais Aqui que acontece O do Corção Dá no Meriva Só que a frente Fica baixa Fica Aí Se você reparar O carro tá certinho Por quê? A gente botou Do jeito certo Ficou filé Graças a Deus Tá no jeito Ele fica um pouco mais alto Esse altinho aqui A gente tá fazendo É do Nicolas Do cara de preguiça Tá todo depenado Todo depenado Tô esperando As caras de roda Tô esperando ele vir Pra agarrar Chevetão A gente vai botar A suspensão Ah Né? Instalação Só Esse aqui Tá respirando Por aparelho também A gente vai trocar O mangote De uma bolsa Aqui Ó os pneus Do chevette Ó O chevette Tá moendo Tá? Tá vendo a bagunça? Daqui a pouco A gente vem catando tudo Essa bolsa aqui Eu vou trocar O mangote dela Tá ligado? E arrumar Essa mala aqui Que tá meio Zoada Aí Vamos dar uma arrumada Legal nessa mala aqui Chegou ontem Pra gente Esse corcinha Que a gente Tá fazendo Caixa de roda Dianteira Reforçando tudo Tá vendo? Daqui a pouco Eu vou vir lixando Dando acabamento Em tudo Vamos fazer as longarinas Tá vendo? Ali Eu vou fazer a longarina Ali Pra aqui Pra ficar no taquinho Vamos dar uma adiantada Maneira hoje Esse aqui É... A princípio Era só o par de amortecedor Mas a mola chorou A gente vai Trocar o par de mola Dianteiro A arroz Que a gente vai usar Eu vou reduzir um pouco Mais esse amortecedor O carro do guarda Já dei um talento Ali Deu um talentinho Ali Pra posicionar A barra Daqui a pouco Eu vou vir fixando A barra E O lado de cá Também Tudo que eu faço Lá Eu faço igual Aqui O problema Todo que tá Aqui nesse carrinho É que Tá faltando Fio Pra mig Pra máquina Chegar aqui A gente já arrancou Assoalho E tudo mais Aí eu tô esperando O fio chegar Pra poder puxar Mais a máquina Pra cá Esse Etios Aqui é um projetinho Diferenciado Tu não vê toda hora E esse aqui Não toma multa não Tá Aí A gente vai fazer Um kitzão De rosque slim Nele Deixar no talento Certo E vamos Vamos meter Marcha aí Esse é o dia a dia Da gente Tá ligado Quem quiser Deixa nos comentários Aí Se é O intuito Né Que eu a princípio Eu tô mostrando Só o Jetta Tem um projetinho Aqui também A princípio Eu tô mostrando Só o Jetta Mas aí Se vocês quiserem Dia a dia Da oficina Só dá um Dá um alô Aí no No Os comentários E quem tá Respirando por Aparelho Também Também Esse cara Esse cara Você tá Doida Eu vou ver Se a gente Fixa Aqui Chega Tá enferrujando Tá vendo A gente Fixa Essa lateral Toda Isso aqui Não é demorado É chato Mas não é demorado Dá uma limpada Aqui pra soldar Ver se fixa Essa lateral Caraca Tem uma borracha Aqui que agora Que eu vi Você é louco Olha Maneiro Aí aqui dentro Já criamos Essa estrutura Aqui Tá vendo Aí A soldinha Só dá uma limpada Dá um talento Aí vem Capeo e tinta Você é louco Já tá fixado Aqui Já tá ponteado Lá Olha Vamos dar início Parada Eu não tô agarrando A noite Porque O dia Tá sendo Castigante O céu Do sol Tá de matar Aqui também Finalizei E aí Mateuzinho Olha o tanque Onde tá Você tá doida Olha aí Tá vendo Não dá tempo Mano A gente solda Faz aí Pô Tá enferrujando Já Aí o tanque Criei essa estrutura Aqui Pra poder Poder o tanque Não ficar tão alto O step Tinha que levantar E o tanque Não dá no lugar Eu enfiei esse cara Aí Vamos fazer um acabamento Aqui Aí Sacanagem Véi Pô O que mais me Dá dó É ver o carro Assim Sabia Muito tempo parado Chega a dar depressão Aí Mas vambora Vamos meter mais Vamos dar uma tratada Nessa lata E tal A gente já fez tudo Essa chapa aqui É grossa Pode deixar bater no chão Que não dá em nada Se vocês repararem Tá vendo Tem um triangulozinho ali Que ali já é a mola Do carro Tá ligado Aí já é a mola A gente Deu uma afastadinha Pra poder Ficar distante Da mola É Mas a princípio Já tá Já tá no esquema Deixa eu tirar aqui Fizemos um francho aqui Pra poder Não Se pegar algum impacto Alguma coisa Uma pedra de lá pra cá Não bater na quina Ficou Ficou no jeito Aqui tá com o acabamento Bonitinho Agora é só Detalhe Né Dá uma tratada Na lata Pra não enferrujar Pintar Pintar da cor do carro Deixar no jeito Agora Pega essa cena aqui Pega essa cena Cê é louco Cê é louco Menino Hum Vou ver se eu fixo Essa lateral logo Pra deixar já no jeito Que Aí eu A gente vai fazer O agregado e tal O agregadão Tiver no jeito É só botar aí Levantar o motor E fazer os testes Certo Olha o tanto de lata Que sai do carro Cê tá doido Vai abrir o capô aqui Original Hum Chama Chama na bota O carro que foi todo Reconstruído Abre aí pra mim Aí já tá no jeito Aqui Isso aqui tem que prender Ó Já fixamos aqui Eu mostrei a vocês Isso já É forte tá Agora que tá tudo Alinhadinho Bonitinho Tudo fixado A gente vai depenar Tudo isso aqui Cuidão Pra poder Fazer os acabamentos Pintura e tudo mais Certo Antes de desmontar Vou posicionar isso aqui Ó Tá vendo Posicionar isso aqui É Aqui ó Tá vendo Levantar o radiador O radiador tem que desmontar mesmo Levantar o radiador O máximo que der Tá vendo Tá dando bom Graças a Deus Levantar um pouco mais o motor Eu acho que eu devo levantar Uns 3 centímetros Esse motor Que ainda tem espaço aqui Não tá encostando Só para quando Esmagar aqui ó Que aí eu Não tem mais pra onde ir Certo Então acompanha aí E deixa no comentário Se vocês querem Que a gente posta Que isso Que isso Essa Tu tá com a tola Vem com essa não Ah para Só perdi a unha Tu tá com Aí me dei bem Mané Perdi a unha Agora eu preciso Não preciso cortar Os 10 dedos A unha Só o 9 Então fica mais barato Na manicure Fica na manicure Fica mais barato Pra gente ser 50 e 40 Não tem o dedo Não tem uma unha Todo reventado Mané Olha lá Furo nas costas Olha lá Olha meu Que mesmo é isso aí O pulso tá aberto O pulso tá aberto Não e esse aqui Foi canelada Foi canelada Muay thai Muay thai No cavalete No meio do trabalho Eu tiro o tempo Pra fazer muay thai Eu ensino a vocês Se vocês quiserem No trabalho Vocês assim Teve me livre Valeu família Mais um videozinho Pra vocês Deixa no comentário Se vocês querem Essa diversão Isso aqui É o tempo inteiro Assim Show Beijo no coração De cada um E vamos pros trampos Que o bagulho Tá de verdade Tá de verdade